Asas Morenas 2021 Acreditei no seu bom dia, coração Mal sabia que era só mais um Na sua lista de transmissão Você me enganou, você me iludiu Caí apaixonado, jogado aos seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Você me enganou, você me iludiu Caí apaixonado, jogado aos seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Paredinha nobre! Show, show, show! Paredinha gentalha! Asas Morenas! É show! Legal! Hit CDs de Aralipi na Pernambuca O eu te amo foi a isca A sua cama foi a armadilha Acreditei no seu bom dia, coração Mal sabia que era só mais um Na sua lista de transmissão Você me enganou, você me iludiu Caí apaixonado, jogado aos seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Você me enganou, você me iludiu Caí apaixonado, jogado aos seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Eu ficando com você E você com mais de dez